A sessão ordinária desta quarta-feira, dia 18 de setembro, o vereador Gleimo Martins discursou no grande expediente. Segundo ele, ele está intermediando um contato entre a Igreja Assembleia de Deus Ministério Anápolis, no bairro Alexandrina, com a Secretaria Municipal de Educação. A ideia é levar uma creche para essa área da cidade. Nós temos aquele espaço na nossa igreja, um espaço bem grande, onde pode-se celebrar um convênio com a prefeitura para uma creche. Então a demanda das pessoas lá nos pedem e o bairro não tem uma creche adequada. A creche tem lá, não consegue comportar toda aquela região, que é a Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes e as vizinhanças. Então a nossa igreja lá, do pastor Ivan, tem um desejo no coração de estar celebrando esse convênio para levar a creche para lá, para atender a demanda dos alunos, dos moradores, das pessoas que precisam deixar os filhos na creche para ir trabalhar. Então a igreja tem esse desejo de fazer esse convênio com a prefeitura para levar essa opção, mais essa opção, uma vez que lá não tem espaços para construir uma creche. Então a igreja já tem toda uma estrutura, vai ser só algumas adequações, o pessoal da Secretaria da Educação esteve lá, gostou do espaço. Então estamos só aguardando para que seja celebrado esse convênio. Eles já tinham, até uma época, namorado esse espaço lá, sinalizado para fazer. Mas na outra época não teve esse convênio, não conseguiu, a visão não era o momento da creche. Agora esse pastor, o pastor Ivan, tem esse desejo no coração, então o pessoal foi lá da inspeção, já fez todo um levantamento, até quantas crianças aproximadamente vai estar sendo agasalhada, tendo essa oportunidade de estar na creche. Então a gente viu que a Secretaria da Educação está muito satisfeita, elas conhecem o local onde todo ano é celebrado o PROERD, a Polícia Militar, com parceria com a Educação, é feito lá na igreja. Dia 23 de outubro, parece que vai ter umas palestras lá também, a respeito dos assuntos da educação. Ou seja, a igreja está sempre contribuindo para o município. Então, e a creche no local vai ser muito importante para a população daquele local, que vai agraciar muitas crianças que não têm condições de estar numa creche, que as creches não comportam. Então a igreja vai dar essa oportunidade, juntamente com a Prefeitura, celebrando esse convênio. Como que funcionaria o convênio na prática? Olha, o convênio é feito parcial e total. O parcial é onde a igreja tem que conduzir, tem que estar funcionando a creche para poder entrar com o convênio parcial com a Prefeitura. E o total é que a igreja cede o espaço, toda a mobília e a Prefeitura entra com todos os gastos. Entra com o pessoal, os professores, o lanche. Então, enfim, toda aquela outra parte que a creche funciona, a igreja só entraria com o espaço, que é o mais caro, na verdade, que é o espaço físico, a mobília e outra. A igreja não vai precisar construir, já existe esse espaço lá ocioso. Ao final de semana é utilizado nas escolas dominicais. Mas durante a semana fica em aberto, fica ocioso um espaço de excelência. Então a Secretaria de Educação se sentiu muito acolhedora e de braços abertos para fazer essa parceria com a nossa igreja e com a Prefeitura do município para estar auxiliando e aumentando essas vagas para que as crianças possam ter um lugar da creche. Legenda por Sônia Ruberti